Ô Putiane, você é só amante 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 Já te trombei no helio, pai, pra jolar na macorre Lá, 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 aonde o couro come Lá, 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 aonde o couro come Tava moiado pra mim, tava com a minha madame Do nada brotou as amantes e tudo Putiane Ô Putiane, você é só amante Ô Putiane, você é só amante Já te trombei no helio, pai, pra jolar na macorre Já te trombei no helio, pai, pra jolar na macorre Lá, 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 aonde o couro come Lá, 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 lá Ô Putiane, você é só amante Ô Putiane, você é só amante Já te trombei no helio, pai, pra jolar na macorre Trombei no Elor, bairro pra jalar na Marclore Lá, 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 aonde o couro come Lá, 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 aonde o couro come Tava moiado pra mim, tava com a minha madame Do nada botou as amantes, tudo Putiane Ô Putiane, você é só amante Ô Putiane, você é só amante Trombei no Elor, bairro pra jalar na Marclore Já te trombei no Elor, bairro pra jalar na Marclore Lá, 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 aonde o couro come Lá, 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 aonde o couro come